Você curte pegar mulher, transar com mulher? Já transou, não curte? Qual que é a sua relação? Gosto, mas não tem aquele tesão que nem eu tenho com homem. Você prefere transar com homem? Prefiro. Mas já transou com mulher do vamos ver mesmo? Já, já sim. Só eu e ela, sem um homem junto. E sem gravar conteúdo? Sem gravar conteúdo.